Bom dia, nós estamos aqui em um ponto, próximo a essa ponte, onde fomos informados em Pial, Tilaga, Craíra, peixes aqui na região. E estamos tentando ter a cuidada, né? Nós estamos passando o conflito de feita com a combate aqui com a cidade. Nós sabemos que as ondas não atrapalham, né? Estamos passando muito barco aqui, só um passeio, e aí acaba atrapalhando, né? Estamos pescando aqui com a risca de milho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL